A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos. Mais um dia, mais um estudo. Quanto ensinamento, quanto nós podemos, a partir de agora, com esses estudos do livro Paulo Estevam, a nossa querida amiga Helena de Fátima continua aqui no nosso programa, dando continuidade a esse estudo minucioso dessa ligação da casa espírita com a casa do caminho. Essa proposta que acontece nas casas. Nós vamos ver, ao longo dos programas, do estudo, que a casa do caminho, ela também tinha as mesmas atribuições, atividades da casa espírita hoje em dia. Tem as questões administrativas, as questões financeiras, as questões doutrinárias, as questões mediúnicas, as questões da divulgação da doutrina espírita, os problemas com os trabalhadores, para a gente ver que os problemas não são de hoje, são desde sempre. Então, esse estudo, ele serve justamente para isso. Nós encerramos o programa passado, até mencionando o Leão Deni, e lembrando, o Leão Deni é um contemporâneo da época do Kardec, ou seja, conviveu com Kardec naquele mesmo momento, e o Leão Deni, o primeiro centro espírita que ele funda, foi um fracasso. E dentro desse fracasso, foi a grande riqueza, que ele percebeu que o fracasso se deu, e ele percebeu que, por conta desse fracasso, a importância do estudo. Mas não só do estudo no nível acadêmico, porque senão a gente fica preso só ao conhecimento, mas o estudo no nível de consciência, de tomarmos consciência do teor, do objetivo da doutrina espírita, trazendo para cada um de nós a visão de futuro. E assim, nos programamos, nos projetando, fazendo projeto mesmo de evolução individual, evolução espiritual, porque quando um evolui, a gente, automaticamente, a gente incentiva para que outras pessoas evoluam também. Então, hoje, a Helena está aqui conosco, seja bem-vinda, Helena, mais um programa, e vamos dando continuidade a esse trabalho da Casa Espírita, associando a Casa Espírita com a Casa do Caminho. Mais uma vez, é uma oportunidade renovada para as nossas almas, essa grande oportunidade, como eu falei, de podermos estar falando sobre a Casa Espírita. Quando a gente falar na Casa Espírita, a gente vai construindo ela dentro da gente. Constrói falando, pensando, constrói agindo, atuando. Então, a gente vai nessa dinâmica entre fala, filosofar e a ação, vai no nosso dia a dia, é a dinâmica do nosso dia a dia. Frequência da Casa Espírita, estudo na Casa Espírita. Então, voltamos aqui, quando um outro personagem ainda, dessa nossa história, da história que Emmanuel passa para a gente, do livro Paulo Estevam, volta aqui a fala do homem que se deixou levar pela lei do menor esforço. É quando ele queria viver da propriedade alheia, naquele momento que ele vai tentar usurpar a bolsa de Gesiel, tudo aquilo que aconteceu, o Gesiel se move, se movendo, movimentou um sentimento dele, daquele ser. Aquele ser lembrou de Efraim, que também tinha uma outra tarefa, uma outra posição, a posição de ser esse elemento multiplicador, esse elemento de referência de uma Casa Espírita. E tem esse diálogo de Efraim com Gesiel em relação a Jesus. E Efraim chama Gesiel de irmão, ele fica assustado, como pode me chamar de irmão se você não é da minha família biológica. É, pois porque esse irmão aí, dentro da igreja, da religião judaica, não se usava a palavra irmão, mas a conotação intrínseca de um considerar o outro da família, era uma coisa muito fechada entre eles. Era só da religião deles, da casta deles, como nós estudamos aqui com a professora de História, Sônia Campos, em programas passados. É. Então, a gente está fazendo uma revisão dessa história toda. E esse ser, ainda numa posição de engano, vai mostrando a imaturidade da alma, e essa imaturidade, a gente volta depois, lá no livro dos espíritos, a questão, a escala espírita, e Kardec foi muito feliz em colocar aquela questão da escala espírita, porque por mais que a gente, a educação na família, a educação é a alavanca para o progresso da alma, mas não é 100% de garantia para que aquele espírito atinja o grau que o educador precisa. porque tem a escala da evolução daquele ser. O frequentador da casa espírita, por mais que vivemos, ele assiste a palestra, ele faz essa coisa, tem o grau do entendimento. Nesse caso aqui, ele continua entendendo a postura de Efraim, porque ele pergunta assim, é necessário irmos tão longe? Quando Efraim diz que vai levar, mais tarde, conduzirá o Gesiel aos irmãos à Casa do Caminho, aquele que estava na lei do menor esforço, ele pergunta, mas é necessário irmos tão longe? Isso aí é uma pergunta para todos nós, tá? É necessário mesmo frequentar a Casa Espírita? Porque eu tenho a internet, eu tenho as palestras que eu, com facilidade, eu posso baixar lá na internet, eu tenho a rádio, tem uma série de coisas. Isso anula a frequência, a nossa frequência à Casa Espírita? Ou isso são ferramentas que compõem, ou como se diz, um instrumento que vai compor uma orquestra? Como que a gente pode deduzir que não seja estudando com Kardec? Nós não temos ainda em nós alma elemento suficiente para nós chegarmos a uma conclusão que seja, assim, uma conclusão mais de acordo com o planejamento divino. Vamos nos recorrer a Kardec ainda no livro dos médiuns, no capítulo 29, também ainda, porque é onde ele fala de Casa Espírita, na questão 324, que eu já andei citando em outro momento, mas olha só, por que que ele pergunta? Mas é necessário irmos tão longe? Por que que é necessário irmos tão longe? Por que que é necessário nós entendermos quais são as peculiaridades de uma Casa Espírita? porque ele poderia ficar na Casa de Efraim, poderia ficar ali Efraim, já com um pouco de conhecimento ou muito, fazer aquele acolhimento. Por que que ele não fez? Por isso aqui, olha, Kardec traz o seguinte, reuniões em geral, 324, capítulo 29. Olha o que que ele fala. As reuniões espíritas são de grande utilidade. Quando é que elas são de grande utilidade? Quando se aprestam a esclarecer os participantes pelo intercâmbio de ideias, pelas perguntas e observações que cada um pode fazer e de que todos tiram proveito. Mas, para produzir os frutos necessários, requerem condições especiais que vamos examinar. Porque seria um erro compará-las, aí, olha a questão, seria um erro compará-las a uma reunião qualquer. Por mais que a nossa casa tem que ter culto do lar. Ou você, é verdade que grande parte dos centros espírita começou nos cultos do lar de uma casa. Mas o lar não é a casa espírita. A casa espírita, ela é construída em dois lugares. no nosso coração e uma casa de tijolo. Casa de tijolos é essa, que antes dela ser casa de tijolo, as paredes têm que ser espirituais. Por isso que ele diz aqui, requer condições especiais que vamos examinar. Examinar, porque seria um erro compará-las a uma reunião qualquer. Então, para construir uma casa espírita, não é como abrir um comércio. e às vezes a gente percebe em algumas pessoas a animação de abrir uma casa e eu sempre pergunto, mas qual é o objetivo da casa? Quais são as diretrizes da casa? Porque muitas vezes abre a casa espírita, mas ela não tem as diretrizes dos espíritos, as diretrizes da doutrina espírita. E acaba sendo como se fosse uma loja, um local de encontro, familiar, muitas das vezes, vai passando de pai para filho, para tio, para sobrinha, como se fosse um negócio de família, ou então algum local onde é um ponto de encontro social, onde as pessoas vão lá apenas como lá sendo um ponto de fazer amigos, nesse momento que estamos embora com tanta divulgação, mas muitas pessoas solitárias, muitas pessoas sozinhas e que fazem da casa espírita apenas um núcleo social. É importante sim, porque nós nos reunimos com pessoas amigas, estreitamos os laços de afeto, mas que tem objetivos muito maiores do que apenas uma instituição qualquer. Então esse é o enfoque que Kardec dá aí. Então a gente segue ainda no 34, no 324, desculpa, não é 34 não, na questão 324 que ele diz assim, depois, como as reuniões são um todo coletivo, o que lhe diz respeito é a consequência natural das instruções precedentes. Elas devem observar as mesmas precauções a se observarem nos mesmos obstáculos que os indivíduos. Por isso, colocamos neste capítulo no final. Então ele está dizendo, colocou essas instruções por uma casa espírita no final, porque ele iria tratar passo a passo o que deve ser verdadeiramente as reuniões espírita. Então, quando o Efraim diz que vai levar para Jerusalém, que é para a casa do caminho, e o homem que iria, que socorreu o Gesiel, agora ele já é o homem que socorreu, ele já não é mais o bandido, ele é o homem que socorreu, que socorreu o Gesiel, ele questiona, mas ele questiona como um homem encarnado, como um homem do mundo. Qual é mais fácil? Não é atender aqui? Por que eu vou ter tanto trabalho para ir lá? Vamos fazer o de menor esforço? Por quê? Faltava ele entendimento. Como falta nos muitas das vezes entendimento de ter uma tarefa na casa espírita, de introduzir na nossa vida do dia a dia uma regularidade de estudo, uma regularidade naquele ambiente, porque aquele ambiente é o quê? Como Kardec vem dizendo aqui, lá é uma reunião que são como um todo coletivo, lá é o feixe de vara, é a reunião de todas as pessoas, quem? Primeiro, nós temos lá a ambiência psíquica dos espíritos, como a Berê falou aqui, na casa espírita, as diretrizes são dos espíritos, as paredes não são só paredes tijolos, são paredes espirituais que vão sendo construídos ao longo dos anos, por mais que você tenha condição financeira e diga, vou abrir uma casa espírita, vou comprar um terreno, ou vou comprar uma casa, e ali pode, mas ali são apenas paredes, a princípio apenas paredes físicas, é necessário que aquela casa vá se construindo aos poucos, com o quê? Com os feixes de vara, com as pessoas que vão se chegando, com as pessoas que vão entendendo a doutrina espírita, tanto que na 325, Kardec diz, as reuniões, aí ele vem definindo que tipo de reuniões que você pode definir, que tipo de reunião você, qual a qualidade que você vai dar, as reuniões frívolas são frutos, são feitas por pessoas que veem apenas o lado divertido das manifestações, as reuniões da lei do menor esforço, se esse que socorreu o Gesiel, que já tem um sentimento bom, já tinha nele, só foi despertado, ele faria de repente todas as atividades pela lei da vida dele, do jeito que ele vive. Aí Kardec ainda vem trazendo a 326, podem ser reuniões apenas experimentais, têm por objeto a produção das manifestações de efeitos físicos, tem que se entender, ah, mas na época de Kardec as manifestações, tá bom, é a lei do progresso, são fases diferentes, com objetivos diferentes, para dizer, pertence à lei divina e natural, isso é, são fenômenos naturais, mas na época que nós estamos, nós precisamos ter reuniões, fazer experimentações de efeitos físicos, porque na época de Kardec ele já estava dizendo, em 1863, ele já dizia que essa fase tinha passado. Houve até a própria evolução dentro do próprio período de Kardec, veja que houve uma evolução desde as mesas girantes, foi o início, até quando ele desencarna, houve um progresso, um desenvolvimento, porque nada é estático, tudo é desenvolvido, é a lei de progresso, e aí a gente pode pegar uma informação da necessidade da casa espírita já ter os seus temas para a palestra pública. A gente sabe que muitas casas às vezes trabalham com tema livre, mas mesmo trabalhando com tema livre, que se acerte antes com o palestrante, qual tema o palestrante vai usar, para quê? Para que haja uma divulgação, porque os espíritos também frequentam, e se faz necessário saber qual tema vai ser usado ali. Então, que a gente use os temas do livro dos espíritos, do evangelho, e muitas às vezes se traz para a casa espírita temas muito bacanas, instrutivos, mas que são temas do dia a dia que não são temas que vão se encaixar realmente com um tema doutrinário, fugindo muitas às vezes do próprio objetivo da casa espírita, de divulgar a doutrina espírita. E muitas das casas, inclusive, que eu conheço, até no próprio ambiente dos assistidos, se deixa falar de tantos assuntos ligados à área da psicologia, da pediatria, da alimentação, da nutrição, da prevenção, da saúde, e omite-se os assuntos doutrinários importantes de passar sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, evolução espiritual, livre-arbítrio, mundos habitados, porque são esses temas que, quando compreendidos, realmente irão mudar o rumo da história de cada um de nós. lembra-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que alavancar todos nós para que nós nos libertemos dos nossos medos, das nossas angústias, e a melhor maneira de se libertar disso é através não só do conhecimento, mas da conscientização que somos espíritos imortais. Então, que a casa espírita ela funcione, ela haja realmente para divulgar a doutrina espírita. Então, isso que a Bíblia estava falando no próprio livro dos médios, vocês podem pesquisar, e a Bíblia com certeza vai ajudar a gente a pesquisar, Kardec vem dizer o seguinte, todo estudo tem que ter uma preparação prévia, essa palavra prévia, essa é a palavra-chave. Não existe para que haja toda uma uma ambiência psíquica favorável, para que você possa atrair os bons espíritos, tudo tem que ser preparado antes, o estudo tem que ser prévio. Então, aí entra na 326 que são as reuniões experimentais, as reuniões 327, desculpa, as reuniões instrutivas têm um outro caráter, e como é delas que se pode observar o verdadeiro ensinamento, insistiremos especificamente sobre as condições em quem deve se realizar. Então, o motivo por que Efraim iria levar esse sofredor para Jerusalém é por todos esses motivos, que na casa dele não é preparado para isso. Não tem todas essas condições a serem seguidas, então os frutos não serão tão aproveitáveis quanto os frutos que se tira de uma casa espírita, porque tem todos esses elementos propícios para um atendimento, porque o atendimento pode ser entendimento a nível daquela pessoa encarnada, leva no psicólogo, leva com um aspecto psicológico, um aspecto médico, mas tem um outro aspecto que é a casa espírita que sabe identificar, que é o aspecto espiritual, que são as necessidades de falar de que assunto, do assunto que essa que a Bíblia falou, que que assunto é esse, da filosofia espírita, porque a filosofia espírita, antes de Kardec, esses conhecimentos existiam, porque foi o próprio Jesus que trouxe tudo isso, mas Kardec, foi Kardec que conseguiu organizar essas ideias, por ser uma ciência de observação, ele observou o que? O que que os espíritos estavam pontuando, porque estava no planejamento, tudo breve, previamente preparado, não foi assim, agora a gente vai fazer assim, daqui a pouco, não, Jesus falou, eu vou e viarei o Consolador Prometido, que tudo vai esclarecer e todos os véus vão levantar, então quando lá nos 500 da Galileia, Jesus fala para aqueles seus apóstolos, vão para Jerusalém, lá vocês vão encontrar trabalho, é lá que vocês vão me encontrar, não é, olha só gente, é lá que vocês vão me encontrar, a casa espírita é o encontro com Jesus, não é na casa com as paredes físicas, são os trabalhos que vão sendo montados, são as paredes espirituais que nós vamos identificando, substâncias medicamentosas, que nós vamos aprendendo como se manipula, como se utiliza, nós vamos aprendendo a nossa origem, é a grande questão, lá que nós vamos aprender a grande origem, porque a casa espírita, o assunto que se divulga na casa espírita, que se estuda, deve ser os assuntos das obras básicas, porque senão pode ser um centro cultural, centro cultural você pode fazer na sua casa, centro cultural você aluga uma sala e faz um centro cultural, a casa espírita ela não é um centro cultural, a casa espírita é cultura espírita, filosofia espírita, você abre um aspecto da casa espírita, obra social, aí você vai abrir ali na obra social, atendimento, você vai fazer uma sala de estudo cultural, mas a casa espírita ela tem a sua especularidade, tem os seus aspectos, tem os seus centros de interesses, de acordo com o trabalho que a espiritualidade vai indicando para os seus dirigentes. E às vezes eu percebo que há uma má interpretação, como a doutrina espírita é uma religião que ela não veio do protestantismo, ela não protesta nada, ela não contesta, ela apenas vem estudando o que sempre existiu, a mediunidade, os espíritos, as leis morais, e muitas das vezes, pelo fato de até os espíritos nos incentivarem o tempo inteiro ao respeito às outras religiões, às crenças e tudo mais, muitas vezes, erradamente, se coloca uma conotação de ecumênico, de ecumenismo, que a casa espírita é ecumênica, pode-se falar de tudo, não, a casa espírita, o livro dos médicos, é bem claro, dos objetivos da casa espírita, uma casa espírita não é uma casa ecumênica, o objetivo da casa espírita é divulgar a doutrina espírita dentro das suas formalidades da casa espírita, embora que se respeite e os espíritos incentivam mesmo respeitar toda e qualquer religião, agora, a casa espírita, ela não pode querer agradar a sua plateia, fazer da plateia, fazer da casa espírita, apenas falar o que as pessoas querem ouvir, não, a casa espírita, ela tem vida, ela tem um propósito, ela tem um ideal, então nós precisamos nos envolver nisso para acontecer realmente a divulgação da doutrina espírita, e para isso a gente até já estudou em programas passados, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto de Erasto que tem o título A Missão dos Espíritas, que essa missão não é para quem é dirigente, para quem dá paz, quem faz palestra, não, a missão dos espíritas é para todos que se julgam, que se dizem que são espíritas, então fica aí a dica para todos nós. Aí, Efraim dá a resposta para o homem que socorreu Gesiel, somente lá temos o maior número de cooperadores, então nós estamos vendo uma outra, um outro link de raciocínio, não existe ninguém dono de trabalho, a casa espírita se trabalha em conjunto, em equipe, existe equipe de trabalhadores, somente lá temos maior número de cooperadores, o Efraim ele está entendendo, então o Emmanuel traz para a gente um perfil do trabalhador da casa espírita que entende o objetivo dele enquanto trabalhador, não é trabalho individual, não é interesse pessoal, em relação ao interesse pessoal, e aí nós infelizmente estamos no nosso final e vamos deixar para o próximo programa justamente esse grande estudo, que fique esse ensinamento para nós que a casa espírita é um trabalho de todos, que é o trabalho de feixe de varas, que todos nós possamos pensar sobre essas questões, muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima.